A CACETE A CACETE A CACETE A H Deep door As CACETE As CACETE A CACETE O insulation A CACETE A Lama E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente E ele tomou um banho de água fresca no rio do ar maravilhosamente Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar E esse dia franco, esse branco e fogo Esse doutor, esse dão, grande amor Se você quiser e vier, o que deve vier comigo Se branco, esse doutor, esse dão, grande amor Grande amor, se você quiser e vier, o que deve vier comigo 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 Se branco, esse doutor, esse doutor, esse doutor, esse doutor Comigo Comigo Amém. 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 Aproveitar o momento e tocar uma composição própria. Amém. 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 E hoje eu lembro do tempo que foi perdido E as tristezas que apitou no meu coração E sem teus olhos só se vê dentro dos flamentos Olha a morena dentro do meu coração Mas olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Obrigado Obrigado Olha de um jeito que eu posso te ver Olha de um jeito que eu posso te ver E prometeram nunca mais sentir amor Porque o tango, seu sangue e suas veias Era repleto do mais puro rock'n'roll E mesmo uma gastorna de suas besteiras Se está no dia do ano, a dor Pelo poeta não saber fazer um tango Pois este tango ia voltar com tal louvor Que todos os filhos não conheçam nossa história Que com o próprio mar a foto ficou Estou cansado e tenho vontade de ir embora Pra que eu nunca se o trem da vida não chegou Quem sabe eu volte de onde eu vim te liga Quem sabe a vida apenas começou Quem sabe eu possa até rever-te um dia Reconhecer-te ou não, sei bem se vou Quem sabe eu volte de onde eu vim te liga Quem sabe a vida apenas começou Quem sabe eu possa até rever-te um dia Reconhecer-te ou não, sei bem se vou Pois é dos dias em que eu penso em minha gente E se não assim todo o meu medo se aberta Porque parece ser fechado Como um desejo de viver Sem me notar O alagô Quando eu passo, eu subi E eu muito bem vindo de trem De algum lugar E aí me dá Uma inveja Que vai em frente Sem nem ter como voltar São casas simples Com cadeiras na calçada E aí me dá Neste grito em cima Me amar Beba as varandas Flores tristinhas Beba o dia Uma alegria Que não teve Em quem encontrar Aí me dá Uma tristeza em meu tempo Feito um despeito de mal tempo E eu que não creio peço adeus É gente humilde Que vontade de chorar Que vontade de chorar Uma tristeza em meu tempo Feito um despeito de mal tempo E eu que não creio peço adeus Porque é gente humilde É gente humilde Que vontade de chorar Quando eu penso em você É gente humilde Eu digo as coisas Pelo menos a felicidade Correm os meus dedos longos Confesso as tristes que eu não creio Feito um despeito de mal tempo Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Certo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Eu vou ter um despeito de mal tempo 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 Eu vou ter um despeito 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 Dormido em tristeza, a gente se olha, se toca, se fala E se desentende o instante que fala Meu medo, meu medo, meu medo, não guarda mais O seu segredo, a sua mão fechada, a sua cor aberta, a sua voz calada Tremendo de medo, a vida cabeceira, é hora do almoço É hora do almoço, é hora do almoço Lindo uma escova, linda cabeceira, a vida fora do almoço É hora do almoço, é hora do almoço É hora do almoço e ainda sobre o almoço A tanta tristeza, deixou de coisa e cuidamos da vida Pois se não chega a morte, a luz aparecida Aparecida, não aparecida E é só ter no mar Um rosto de franguezas Pra correr entre os cambeiros E esconder a tristeza Um rosto de franguezas E um rosto de franguezas E um rosto de franguezas E um rosto de franguezas É hora do almoço Se não chega a ter no rosto E um rosto de franguezas E um rosto de frangueza Caía na tarde feito um viaduto E um beba no trascudo Me lembrou carinhos A lua A provadona de um hotel Passe a cada estrela brilha E o diabo quer O nuvem Lá um atalho rolando o céu Fechou a bronxas procuradas E penso no fogo Lá um atalho rolando o céu 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 Lá um atalho rolando o maior Que sonha com a volta do irmão do envio Com tanta gente que partiu Um rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices Os ovos do Brasil Mas eu sei, eu sei, eu sei Que uma dor é assim, gente Não há de serentemente A esperança Cança Na volta toda de sombrinha Em cada passo nessa linha Pode se machucar Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei A esperança Dança 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 Na manhã Em cada passo nessa linha Pode se machucar Graça, a esperança é que ele brisa Sabe que o show de todo artista Tem que continuar 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 Cansou Porque você não passa Usou da regra triste Onde menos vale mais Na primeira vez Ela chorou Mas fez o seu ficar É que os momentos felizes Seis que não deixaram Deixar o país Onde vai Mas deixa a lâmpada acesa Porque se algum dia A tristeza de céu Vem pra aranha E uma bebida 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 Uma bebida E uma bebida E uma bebida E é isso aí. É que os momentos felizes tinham deixado raízes do seu. Depois perdeu a esperança porque o perdão também cansa de ter. É que os momentos felizes tinham deixado raízes do seu. Você pode estar certo e vai chorar. Vou mudar um pouco. É isso aí. Mas na verdade eu vou levar outro rapaz aqui que faleceu também um tempo atrás. Eu estive tocando aqui no show ano passado em homenagem a ele. E eu gostaria de repetir essa última canção que eu tenho para tocar. E depois o carro vem em homenagem ao Emílio que é a noite exclusiva dele. Eu estou aqui só para alegrar um pouco enquanto ele se prepara. Amém. 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 de mim, eu quis ter sua alma, cedeu corpo tudo em mim, mas compreende que além de nós existe mais, o amor só dura em liberdade, o ciúme é só caridade, sofro mas eu vou te libertar, o que é que eu quero, se eu te privo, o que eu mais me dero, que é a beleza que eu te gaitei O que é que eu te privo, se 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 eu te priv Os mortais O que gosta de maçã Pra gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo O que vem quando tu chamas O que eu vou Eu até lhe te condenar Infinita é tua Beleza Que eu sou alta Ajuda-te Cristo, alma Se é teu corpo Tudo em mim Mais corrente Que além de nós Mais O amor Só duro em liberdade O meu só vai dar-te Sofro mais De liberdade O que é que eu quero O que eu mais quero O que eu mais quero É a beleza De deitar O que eu mais quero O que eu mais quero O que eu mais quero Que é beleza O que eu mais quero O que eu mais quero Muito obrigado Boa noite Agradecer aí Aos realizadores do show Do Rio Festival Cover O Ângelo O René A Fernanda Em particular Ao rapaz aí Que me bota Em todas essas paradas boas Que é o meu empresário O Nivaldo Tudo de bom pra vocês Espero a gente poder se encontrar Numa próxima aí Muito próxima Por sinal Espero voltar outras vezes aqui Tá? Agora vocês fiquem com o show do Rafa Que por sinal Vai ser um show daço Vocês vão Perdem por esperar Boa noite Boa noite